Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, a gente tem aqui, teve hoje a definição aí entre Serguei Cariaquim e Sam Shankland. Aqui os dois jogadores combateram aí, duelaram para definir quem é que vai jogar a semifinal. Quem é que vai jogar a semifinal contra o Fedossiev. O Fedossiev que eliminou lá o Tabatabaei. E aqui então a gente tem a disputa entre esses dois jogadores. E o Magnus Carlsen vai jogar contra o Yanduda a semifinal, tá bom? Amanhã é dia de descanso na Copa do Mundo, depois de amanhã então a gente tem as lives aí às 9 horas da manhã no canal Xadrez Brasil, tá bom? E na Twitch também cobertura aí ao vivo da semifinal, vendo aí os melhores aí da Copa do Mundo, né? Vamos dar uma olhada aqui, a situação é a seguinte, primeira partida pensada o Shankland venceu. Aí na segunda partida pensada o Cariaquim venceu e eles empataram o match. No terceiro dia, que foi hoje, tivemos as partidas de desempate. Primeira partida, Shankland venceu o Cariaquim, que que é isso, né? Surpreendeu bastante aí na partida rápida. Realmente monstro, monstro o Shankland. E agora a gente vai ver a segunda partida, então pode definir, hein? Shankland agora se empatar, passa pra semifinal. O Cariaquim aqui abriu a partida com o peão do rei. Temos aqui a defesa siciliana pelo Shankland, cavalo em F6, D6. D4 abrindo a siciliana, peão toma, cavalo toma. Cavalo em F6, cavalo C3 e aqui A6, a variante Neidorf da defesa siciliana. E aqui o Cariaquim segue com H3, olha aí, né? Com certeza um preparo aqui do Cariaquim em H3. Agora cavalo C6 foi jogado G4 imediatamente. Olha a arma secreta aí do Cariaquim quando precisa vencer. Combate a Neidorf com H3 e G4 direto. G6 foi jogado pelo Shankland e agora bispo E3. Temos cavalo por D4, dama por D4 aqui pelo Cariaquim. E agora bispo G7 e grande rock aqui pelo Cariaquim. Grande rock aqui pelo Cariaquim. Engraçado que ele já gastou aqui alguns minutos o Cariaquim, se a gente olhar o relógio, né? Ele tá aqui com 20 minutos contra 26 do Shankland. E parece que quem preparou aqui foi o Shankland e não o Cariaquim, né? Será que o Cariaquim tá demorando de propósito só pro Shankland se animar? Bom, a partida agora seguiu com o bispo E6. Tudo praticamente jogado ao toque pelo Shankland. E aqui o Cariaquim leva mais alguns minutos e estoura aqui o F4. Dama em A5 pelo Shankland. O Shankland vai botando todas as suas peças aí e apontando na ala da dama. E agora F5 aqui pelo Cariaquim. Exclama duas aqui esse lance aqui pelo Cariaquim. Sensacional, atacando aqui o bispo. Foi pra cima mesmo, o Cariaquim precisa da vitória. Agora bispo por A2 ganhando o peão. E aqui bispo D2. Aqui eu não sei de quem que é o preparo. O Cariaquim tá com 9 minutos contra 21 aqui do Shankland. Mas muito bonita essa ideia do Cariaquim de entregar o peão de A2. E agora conseguiu a iniciativa e tá ameaçando todo tipo de ataque. Aqui Roque foi jogado pelo Shankland. E agora cavalo D5. Olha a pancada, olha a pancada, né? Atacando aqui a dama. Você fala, puxa, mas aí cavalo toma atacando a dama também, né? Será que não dá? Vamos ver, foi assim que seguiu na partida mesmo. Então aqui cavalo por D5, capturando peça bispo por A5. Aqui bispo por D4, capturando a dama torre por D4. E agora o problema do Shankland é que ele tem aqui duas peças atacadas. Ele segue aqui com o cavalo E3. Essa peça... Perdão, o bispo não está atacado ainda, né? Ele salva aqui a peça atacada com o cavalo E3. E agora o problema do Shankland é que o bispo não tem volta, né? Olha que interessante aqui a situação. A partida seguiu com o rei D2. Aqui o cariaquim ataca imediatamente aí o cavalo. Uma outra possibilidade aqui também bastante interessante seria a torre A4 já atacando o bispo. E o bispo não tem volta, né? Seria bastante interessante. Eu acho que o cariaquim ficou receando algum contra-jogo aqui na coluna C. Com uma pressão aqui em C2, alguma coisa desse tipo. E já jogou aqui em rei D2. Cavalo por F1, torre por F1. E aqui então o bispo está preso. Olha que interessante aqui. O bispo do Fischer contra o Spassky aqui. O Shankland não viu a partida do Fischer contra o Spassky. Não é possível. Aqui não adianta, né? Não adianta você fazer aqui um lance como F6. Não foi lance jogado. Porque aqui simplesmente o bispo está preso, né? Você pode simplesmente jogar um B3 aqui. Bem ao estilo Spassky contra o Fischer. E o bispo fica preso, né? Então, voltando aqui à partida, nada disso aconteceu. A partida seguiu com torre de F em C8. E agora sim B3. O bispo está preso. Torre C6. Temos torre em A1 atacando o bispo. E aqui o bispo vai cair. Ele cai levando alguém. Bispo por B3. C por B3. E torre de A em C8. O Shankland tem uma peça a menos aí. Uma peça a menos por dois peões. Ele segue jogando, né? Ele segue jogando aqui. Ele precisa do empate para passar para a semifinal, Shankland. Aqui a partida seguiu com o rei E3. Torre C2. F6 exclama duas aqui pelo Karakim. Pode exclamar duas tentando aqui enfraquecer os peões centrais, né? Depois de E por F6 e torre por D6. Simplesmente assim o Karakim acabou com os dois peões centrais aqui do Shankland. Um virou peão não central e está atacado. E outro peão central caiu. Fantástico. Torre H2. Aqui o Shankland segue atacando. Torre por F6. Torre por H3. Cheque. A torre volta para F3 cobrindo. E aqui não tem torre de novo, né? Imagina. Cheque aqui. Seria desastroso, né? Para as brancas. Mas o bispo não está deixando. Torre H2. Então agora torre D1. E torre B2. Atacando o peão. Torre D3 protegendo. Olha só. Uma torre de cada lado aqui. Está de guarda-costas aqui. Esse rei está bem protegido. H6. Agora foi jogado aqui pelo Shankland. Rei F4. Aqui a gente falou. Até dessa ideia. Estava comentando aqui ao vivo, né? Joga o rei lá para G3. Para você poder jogar a torre na sétima. E essa torre ficar defendendo aqui. A posição. Não é ficar defendendo em B3. E atacando o Life 7. Foi uma ideia que a gente teve ali durante a live. E aí a gente falou que a hora que a gente terminou de falar essa ideia. O Cariaquim fez esse lance, né? E nem era o melhor lance. A Engine manda jogar aqui torre H3. Manda jogar bispo D2. Vários outros lances. Aí a gente falou. O Cariaquim está ouvindo a live. Está ouvindo aí o canal Xadrez Brasil, né? Depois a gente se arrependeu de ter falado desse lance aí. Porque ele quase caiu numa rede de mate. Vamos ver. Rei F4. G5. Cheque. E agora esse rei G3 aqui. Pode complicar esse rei, né? Pode complicar. Não foi jogado. Mas se o Cariaquim tivesse jogado aqui rei G3. A gente ia ficar bastante se sentindo culpado aí por essa estratégia maluca. Porque as pretas têm aqui possibilidades até de checkmate, né? Claro que as brecas conseguem se defender. Mas, enfim. É perigosa essa configuração do rei aqui. Quase sem casa. Então, mas nada disso aconteceu. O Serguei Cariaquim agora encarnou o Ivanchuk. O Ivanchuk que está vivo. Encarnou vivo. Rei F5 agora aqui. Se inspirou no Ivanchuk. Rei F5. E agora a torre E2 aí atacando. Pressionando aí na coluna E. Agora temos aqui Bispo D8. Falei que agora foi o lance do Karpov. O pessoal falou. Mas isso aqui é uma sessão espírita. Porque ele jogou o lance do Ivanchuk. Agora jogou o lance do Karpov. Está recebendo dicas do além aí. Agora Rei H7 foi jogado. E agora Bispo em F6. Vai montando uma rede de mate aqui o Cariaquim. Vamos ver. B5 foi jogado. Torre D7. Rei G8. B4 aqui pelo Cariaquim segurando a casa de C5. Torre A2. Agora torre D8. Cheque forçou as trocas. Detalhe o tempo do Cariaquim. Dá uma olhadinha aqui. 25 segundos. Contra quase 3 minutos do Shankland. Torre por D8. Bispo por D8. Agora torre D2. Bispo volta para a casa de F6. Rei F8. E aqui torre C3. Temos torre F2. Cheque Rei E5. E aqui Rei E8. O Rei está tentando ir para o jogo. E aqui o Cariaquim fala. Você não vai a lugar nenhum. Torre D3. Aqui montou uma rede de mate. Serguei Cariaquim. E nessa posição então meus amigos. Samuel Shankland que só precisava do empate para ir para a semifinal. Abandona aqui a partida. O que é isso? O Cariaquim aí realmente lutando bastante. E aqui vai levar mate pessoal. Aqui a grande ameaça. Torre D8. Cheque mate. E não tem como evitar. Olha que bonita essa rede de mate de Torre e Bispo. Aqui você tem que entregar o Bispo. E vai levar cheque mate depois em mais alguns lances. Então aqui uma belíssima vitória aqui do Serguei Cariaquim. No momento exato que ele precisava. No momento exato que ele precisava. E aqui a gente tem a precisão dos jogadores. Vamos dar uma olhada. Olha aí. 98.7% de precisão para o Cariaquim. 85.2% de precisão para o Shankland. A gente viu realmente um belíssimo preparo de abertura ali do Cariaquim. Aquela Naidorf com H3. E entregou lá o peão em A2. E o Bispo se arrependeu ali. O Shankland deve ter lembrado agora aqui do Bob Fischer contra o Spassky. E aí nunca mais ficou bem na partida. Vamos dar uma olhada então. Aí o que acontece aqui. Empatou essa partida. Agora vai para a partida de 10 mais 10. Agora eles tem aí partida de 10 mais 10. Tira mais tempo do relógio para ver quem é que passa. Vamos dar uma olhada na próxima partida então. Pessoal antes de começar essa partida. Quero lembrar inscrições abertas para o curso de abertura inglesa. Com o grande mestre André Diamante. Tá bom? O curso de defesa em Dia do Rei está sendo um sucesso. As pessoas estão adorando. Todo mundo já está se inscrevendo no de inglês agora. Realmente a didática do diamante é uma coisa que o pessoal fica admirado. Aprende para valer mesmo. E agora a abertura inglesa. Tá bom? Um C4 seria aqui a abertura inglesa. Tá? Um curso com o André Diamante. Mais detalhes aqui na descrição do vídeo. Aproveita. A gente está com uma condição bem acessível. É bem especial. Vamos à partida então. A primeira de 10 mais 10. Aqui o Cariaquim está de brancas. E ele abre com o peão do rei. E adivinhem. C5 aqui. A Siciliano. O Shankland insiste na abertura. Cavalo F3. D6. D4. CD4. Cavalo D4. Cavalo F6. Cavalo C3. Tudo igualzinho. E A6. A Naidorf de novo aqui. Igualzinho a partida anterior. E agora. Adivinhem. H3. Aqui o Cariaquim. Vai para a mesma variante. Temos Cavalo C6. G4. E agora o Shankland falou. Não. Vamos mudar alguma coisa. Jogou aqui um G6. Bispo E3. Cavalo por D4. Dama por D4. Bispo G7. Agora foi jogado. E o Cariaquim agora vai para esse lance. E5. Sacrifica aqui o peão. O Cariaquim. Como assim Rafa? Sacrifica o peão. É. Porque agora Cavalo D7 foi jogado pelo Shankland. E o que você vai fazer? Esse peão aqui está atacado três vezes. Será que pendurou aqui o Cariaquim? O Cariaquim segue agora com um grande rock aqui na posição. Bispo por E5. E Dama D2. Entregou o peão aqui o Cariaquim. Sacrificou o peão. A partida seguiu com Dama A5. Você fala. Já sei. Agora ele vai atacar na ala do rei. Alguma coisa. Não. Cavalo D5 aqui pelo Cariaquim. Propondo a troca de damas galera. Propondo a troca de damas. E aqui realmente. Ele oferece até uma possibilidade bastante interessante aqui para o Shankland. Que seria tomar em A2. Ameaçando o mate aqui em A1. Deixa dar o duplo lá em C7. Poderia aí ter ido para umas linhas bem complicadas. O Shankland fala. Eu estou com o peão a mais. Eu vou trocar a Dama. Eu não vou me arriscar não. Aqui Dama por D2. Cheque. Torre por D2. E agora Rei D8. Olha a situação agora das negras. O que você vai jogar aqui de negras? Depois desse torre por D2. Porque a ameaça aqui é ganhar a torre. Jogar aqui um duplo. Então realmente fica numa posição aqui complicada. O Samuel Shankland. Se ele der rock aqui está caindo em E7. Então Rei D8 foi jogado. E como é que vai continuar o Cariaquim? Em F4 atacou o Bispo. Bispo G7 e Bispo G2. Olha o desenvolvimento aqui do Cariaquim. Pelo preço de um peão. Pelo preço de um peão. A partida seguiu com A5. O Shankland vai para uma ideia aqui de tentar soltar um pouco as peças. Agora A4 pelo Cariaquim. Torre A6. E aqui o Cariaquim fala. Para onde é que vai essa torre? Volta com ela. Volta com ela. Bispo F1. Aí agora atacando a torre. A torre não tem tantas casas assim. A7 não está disponível. Aqui talvez tenha que voltar a torre para A8. E aqui então a escolha do Samuel Shankland foi torre C6. O problema desse lance. O problema desse lance. É que agora vem Bispo B5. E para onde é que vai essa torre? Ela não pode ir para cá. Ela não pode ir para cá. Ela não pode ir para cá. Ela não tem nenhuma casa. Então Samuel Shankland. Deixa ela aí. H5 foi jogado aqui pelo Samuel Shankland. Agora ele quer jogar outra peça. Olha que tristeza. Ele teve que jogar A5 para tirar a torre. Agora teve que jogar H5 para tentar tirar outra. Está completamente preso aqui o Shankland. G5. Se alguém quer ir aqui e falar. Você não vai a lugar algum. Mantém tudo fechado. H4. E agora a torre é 1 aqui. Temos cavalo B8. Agora Bispo em A7 aqui pelo Cariaquim. Atacando o cavalo. E aqui temos E6. Uma posição bem tática. Uma posição bem complicada. E aqui uma possibilidade seria capturar o cavalo mesmo. E continuar atacando a torre e tudo mais. O Cariaquim prefere jogar aqui Bispo por C6. Capitalizando aí cavalo por C6. O Bispo está atacado. O cavalo está atacado. E agora Bispo B6. Cheque. Tirando a primeira peça com o tempo. E depois de rei D7. Cavalo E3. Então aqui o Cariaquim já ganhou uma qualidade. Uma torre aí por um Bispo. A partida seguiu com o rei E7. Agora Bispo C7. Pressionando em D6. Cavalo D4. Criando bloqueio. E aqui torre D3. Existia uma ameaça de um duplo aqui. Isso é bastante incômodo. Existia uma ameaça de um duplo bastante incômodo. Essa linha com o Bispo D6 para jogar C3 não é bom. Dá muito contra-jogo para as pretas no futuro. Então aqui jogou certo. Jogou sólido o Cariaquim. Torre D3. Bispo D7. Segunda partida. E agora o Cariaquim segue atacando. Cavalo D5. Cheque. Cheque. Peão está cravado. Rei E8. E agora cavalo F6. Cheque. Bloqueando aqui o defensor do cavalo. Bispo por F6. G por F6. O cavalo está atacado. O rei mais uma vez está tapando aqui a torre. Eu fiquei falando aqui. O Shankler não consegue jogar. Eu falei que é imortal do Rudine aqui. Fiquei falando que era a partida do Rudine. Ficava imaginando o Shankler igual o Rudine ali. Todo amarrado. Tentando escapar ali. O problema é que quando ele soltava um cadeado tinha outro aqui. Não tem jeito. O rei continua preso aqui. E prendendo a torre. A partida seguiu com o cavalo F5. E agora bispo por D6. Capturando mais um peão. Rei D8. E agora a torre de Nd1. Pressão total na coluna D. Cuidado. Bispo por A4. Tentando salvar o bispo. Mas agora bispo E7. Cheque. Rei C7. Bispo D8. Cheque. Rei C8. E bispo B6. Aqui. Se você perceber aqui. Esse bispo fez uma espiral. Aqui eu falei que foi a... Não. Aqui a gente na live vai se divertindo. A gente falou que foi a sequência de Fibonacci. Aqui uma espiral de razão áurea. Aqui a gente começou a viajar. Aqui falando essa sequência aqui do bispo. E aí alguém lembrou do Fibonacci. Não. Isso aí lembra muito o Fibonacci. E a gente falou. Na verdade ele está indo para o Fibonacci. Aqui a turma mandou essa. A turma muito criativa. Esse é o famoso Fibonacci. Porque agora... Mais uma vez galera. Isso aqui que é impressionante. Mais uma vez. O Serguei Cariaquim montou uma rede de mate com bispo e torre. O mesmo da partida anterior. E nessa posição. Samuel Schencklen abandona aqui a partida vitória do Cariaquim. E essa curiosidade muito grande. Que foi o tema do checkmate com bispo e torre. Na outra partida foi aqui. Com bispo em F6 e a torre na coluna D. E agora foi com bispo em B6. Só na outra ala. E também na coluna D. Na casa de D8. E não tem como evitar esse mate de novo. Por isso abandonou aqui o Schencklen. Não tem como evitar. A torre está indo para D8 com mate. Mais uma vez. Impressionante. O Fibonacci. O Fibonacci aqui do Cariaquim. E aqui. Então vamos dar uma olhada na precisão dos jogadores. E é isso. 98.1% de precisão para o Cariaquim. 78.5% para o Schencklen. Mais uma vez. O Cariaquim pegou o Schencklen no preparo. Que preparo monstro. O grande mestre André Diamante. Inclusive estava lá participando no chat. E colocou isso. Que preparo monstro do Cariaquim. Um preparo de abertura realmente formidável. E ele ganhou duas partidas seguidas. Duas seguidas. Com a mesma abertura. E com o mesmo tema final de mate. Isso aqui que é inacreditável. Uma belíssima. Belíssimas partidas aí do Cariaquim. E a outra partida. A última. Acabou sendo vitória também do Cariaquim. Então o Cariaquim eliminou. Aí o Schencklen. E passa para a semifinal. O Cariaquim. Temos Cariaquim contra o Fedosiev. Então. Na semifinal. E Magros Calcio. Encontra o Yanduda. Só jogão. Só jogão. Tá bom? Depois de amanhã. Amanhã é o dia de descanso na Copa do Mundo. Depois de amanhã começa a semifinal. Três dias de semifinal. Três dias de final. E aí não tem jeito. A gente vai saber quem é o campeão da Copa do Mundo. E quem serão os dois jogadores que ganharão vagas para o torneio de candidatos. Tá bom pessoal? É isso. Se você gostou aí do vídeo. Deixa a sua curtida. Deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez. Inscreva-se no canal. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu. Cavalo H5. No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava um...